Olá amigos do canal PL, hoje vamos conhecer os 10 piores carros reformados pelo quadro Lata Velha Pois é meus amigos, para quem não sabe o quadro Lata Velha é um quadro do programa Caldeirão do Hulk apresentado pelo Luciano Hulk em que pessoas que tem seus veículos caindo aos pedaços literalmente enviam cartas ao programa pedindo para que ajuda para reformar os seus carros e aí então muitas das vezes o Luciano vai até lá, às vezes disfarçado de motoboy, entregador de pizza, carteiro e surpreende a pessoa e fala, o Lata Velha é com você Conta a história de amor entre um homem e uma máquina E para a pessoa receber o carro de volta, não é também bem de graça não, ela tem que geralmente fazer um número musical ali no palco do programa E ao longo de todos esses anos que o quadro foi exibido, algumas reformas realmente ganharam destaque mas não pela beleza, e sim pela bizarrice e mau gosto do pessoal que faziam as restaurações ali Então vamos lá, vamos conhecer 10 carros que não ficaram lá tão grande coisa no Lata Velha Mas antes, se você ainda não é inscrito no canal, já peço que dê o seu like e se inscreva se você gosta desse tipo de conteúdo porque temos muitos conteúdos nostálgicos aqui no canal se você gosta, já dê o seu joinha porque se você deixar para o final do vídeo, eu sei que você vai esquecer Então vamos lá, vamos agora aos 10 piores carros Em décimo lugar, o Chevette by Xuxa É isso mesmo, como eu disse, a equipe do Lata Velha buscava refazer os carros totalmente inspirados no dono Eles pegavam ali características pessoais do dono e incorporavam literalmente ao carro Nesse caso, o dono do Chevette 1982 era fã incondicional da apresentadora Xuxa E isso foi suficiente, claro, para fazer um Chevette todo Originalmente o carro era preto Originalmente Porque depois da reforma, ele ficou todo personalizado Metade laranja, metade branca com bolas coloridas Discos de vinil, inclusive com direito é uma carretinha com super calotas E o destaque com certeza fica por conta do interior O interior realmente todo colorido No padrão show da alegria dos anos 80 Vejamos aí, olha, todo o cuidado Na manivela do vidro manual que foi mantida, porém pintada de rosa Olha que show de bola O volante totalmente laranja Luzes de LED por toda parte Bancos brancos, tá parecendo o interior de uma lancha realmente, né? E olha só o cofre do motor, realmente parece um cofre de um carro de brinquedo Parece um motor feito de plástico, um Lego aí O motor do Chevette foi todo personalizado, colorido O engraçado é que até o reservatório de expansão parece que teve a tampa pintada Esse foi o Chevette Show da Xuxa Feito pelo Atavé, ele ganha a nossa décima posição Vamos para agora o nono lugar Picape Fiat 1983 Relâmpago McQueen Originalmente tratava-se de uma Fiat 147 picape de cor preta também A simpática picapinha pertencia a Silvano Que morava em Uberlândia, Minas Gerais e era eletricista E sonhava em ter o seu carro reformado pelo programa E assim o seu pedido foi atendido Porém, o resultado final da restauração Foi esse aqui Uma picape com frente de Uno Mille Fire Toda personalizada no estilo Relâmpago McQueen com o número 59 Vejamos o interior com bancos laranja, volante tipo Fórmula 1 Tá parecendo um volante de barco aí, né? Manômetros por toda parte Pintura flake, luzes de LED Vejamos que interessante que o para-choque dianteiro é uma mutação de um para-choque de Uno A parte de cima Com um para-choque de Corsa ali A parte do farol de milha Essa foi a Fiat 147 picape Que o Silvano levou pra casa Olha, realmente Esse foi o resultado aí Da 147 picape 1983 Vamos agora para o oitavo lugar aqui na nossa lista Olha agora esse Del Rey 1984 Que teve uma traseira de pampa enxertada na marra Aí na sua traseira Olha onde foi parar o bocal do tanque inclusive ali na coluna Tá parecendo aqueles carros da Souza Ramos que era feito na época, né? Com direito a porta Zaza de Gaivota Inclusive com o interior todo laranjado Seguindo o padrão da cor externa Aí vocês podem pensar Pô, então eles queriam fazer uma pampa Tiveram a oportunidade de fazer a pampa? Tiveram Será que capricharam na pampa? Olha só Fizeram uma pampa dourada com a expiração na frente de um Ford Mustang Pois é Fizeram uma espécie de carro fúnebre aí dourado E olha essa traseira Parece que pegaram uma chapa de portão reta E fizeram a tampa ali E eliminaram totalmente a lanterna original Colocaram aquelas lanternas universais De carreta, de caminhão, né? O interior foi todo pintado na cor bege Então essa foi a pampa Se vocês não gostaram do Del Rey Imagina o que acharam da pampa, né? Vamos agora para o próximo caso Dessa Brasília 4 Portas Pois é Brasília 4 Portas É um carro raro Quem acompanha o canal sabe E essa mulher usava essa Brasília Para vender frango assado ali Até fazia aquela plaquinha Frango assado Feito na brasa Literalmente, né? E os caras pegaram o carro e simplesmente trocaram a carroceria Porque se você reparar bem na entrega do carro A Brasília simplesmente está com duas portas Peraí O carro da mulher era de 4 A Brasília 4 Portas Já é um carro muito difícil de ver Será que a mulher não percebeu? Ninguém percebeu, meu Deus Que o carro tinha duas portas a menos? A mulher não se deu conta que o carro dela não era o mesmo? E para piorar Ainda pegaram a frente do carro original E fizeram uma espécie de churrasqueira Meu Deus do céu Desmantelaram a Brasília 4 Portas E colocaram essas duas portas no lugar Eu acho que estava muito podre a 4 Portas Não compensava arrumar Mas e daí Eles não iam achar uma 4 Portas É muito difícil, né? Então colocaram uma de duas portas mesmo Ninguém vai reparar Isso aqui é uma porcaria! Em quinto lugar O Opala É o Camino Nossa, cara Esse cara eu fiquei com dó Esse cara tinha ganhado o Opala do tio dele O Opala tinha um valor sentimental O Opala 1979 O Opala verde Que o tio havia deixado O tio já havia falecido E o carro havia um estigma Um valor sentimental para ele E aí ele enviou a carta para o Lota Velha Foi contemplado lá pelo programa E só que os caras pegaram o carro do cara E não reformaram o carro do cara Dá para você perceber Que o cara recebeu de volta É um outro carro Você vê claramente ali Que na hora que o carro foi entregue Eles devolveram um Opala É o Camino Uma picape praticamente Mas você repara bem Dá para notar Que o que está ali É uma caravan Nota-se pelo bocal do tanque de combustível Que é diferente No Opala É atrás Na caravan É do lado E nesse Opala É na lateral E também Notamos As lanternas As quatro lanternas No padrão Da caravan Estou de cara Eu já pensei uma coisa assim Tipo a picape Transformar esse carro Em uma picape Tipo aqueles carros californianos De filme Ele deu uma ideia boa Sabia Porque a gente não faz O interior de Neoprene Porque o cara pode entrar molhado Sai molhado Ou pelo menos Se não der Neoprene Fazer de borracha O interior mesmo Não, nada a ver Irmão Está pronto para ver seu carro? Estou pronto Está pensando em quem? No tio Marcos? Já pedi obrigado a ele Acho que ele não imagina Como ficou Vai Sandrinha Vai Dani Que maldade Você ficou comigo E o próprio participante Também Alegou que Quando ele recebeu O documento do carro Ele O documento Não era mais O documento original Do Opala dele Era o documento De uma caravan Ele ficou indignado Porque o Opala Tinha um valor sentimental Para ele Ele entrou na justiça Contra o programa E ainda acabou perdendo Porque a juíza do caso Entendeu Que ele havia de fato Entregue um carro Em péssimas condições E recebido um carro Novo De volta Estimado no valor De 120 mil reais Na época E para ajudar O cara ainda teve que pagar Todos os honorários Advocatícios Dessa causa aí O cara saiu no prejuízo E ficou sem o carro Que era de valor sentimental dele Inclusive esse Opala O último registro Que temos dele Ou essa caravan O carro está jogado Na rua aí Como muitos Inclusive Que participaram do programa Meu Esse próximo É uma outra Brasília Cai naquele conceito Que os caras gostam De incorporar A personalidade do cara Não importa o que o cara faça Pegaram uma Brasília Acho que era a época de Natal O que o cara faz O cara se veste De Papai Noel No final do ano Então Então está feito É isso mesmo Aquele momento Lâmpada mágica É isso que nós vamos fazer Pegaram a Brasília do cara A pobre Brasília E transformaram a Brasília Em uma espécie de trenó Do Papai Noel O carro do cara Ficou conversível Não é bem conversível Porque nem a capota Tem ali Ficou sem teto E basicamente Ficou um trenó móvel Ali O carro que ele usaria Para fazer tudo O carro de uso diário Para ir ao mercado Para ir nos lugares E o carro foi transformado Num trenó de Natal Realmente Bizarro A quarta posição E a terceira também Nossa senhora Pegaram essa Coitada Dessa Belina E enxertaram Uma frente de BMW Dos anos 90 Que olha Se você for analisar Acho que Essas peças Todo esse conjunto Frontal da BMW Se for original Deve valer mais Que a Belina inteira Então você tem ali E é Indo Vindo é uma BMW Mas indo É uma Belina Você tem dois carros Num só Olha que ideia Que sacada Que eles tiveram Na época também Essa Belina Híbrida Vindo é BMW Indo é Belina Que conceito maravilhoso Que eles tiveram Na época Agora Em segundo lugar O Fiat 147 Trucado Nossa senhora Colocaram um eixo a mais Os caras Não se cansam De inventar Colocaram um eixo a mais No pobre Fiat 147 Da mulher Ela deve ter adorado No momento que passa Num pedágio No momento de fazer Um balanceamento No momento de trocar Os pneus Deve ter ficado Muito contente Com esse eixo extra Esse eixo adicional Fizeram uma gambiarra Tremenda E não esquecendo De incorporar Toda a personalidade Do proprietário No carro Até a buzina Do carro Foi personalizada No padrão Da dona Que era fã Do Neguinho Da beija-flor Eles foram Até o Neguinho Da beija-flor Para que ele Gravasse Uma mensagem Especial Para tocar Na hora Que ela apertasse A buzina Agora chegando Em primeiro lugar Aqui na nossa lista Você já deve estar Esperando por isso O Volkswagen Logos De pedreiro Meu Deus Aquilo lá O cara era pedreiro E fizeram um carro Literalmente de pedreiro Você percebe Que o carro Até o bloco Do motor Foi feito ali Com uma textura Imitando tijolo Além de ser Um carro de passeio É um carro de trabalho Detalhe Ele é pedreiro Então a gente vai ter Que dar aquele talento Nesse carro Não tinha nada Ninguém Não tinha teto Não tinha nada Não entrar nela não Porque na casa Não tinha chão Ninguém podia dormir Eu sou obrigado a falar Que esse programa aqui Tá uma porra Olha a espátula Para abrir Dá uma olhada Ó para abrir a porta Espátula de pedreiro Pode entrar O banco todinho De De tijolo Tem uma marretinha Ali para trocar a marcha Dá uma olhada Revestimento Em pastilha cerâmica Só tem que tomar cuidado Se você passar Algum baile de carnaval Você para na porta É capaz dos caras Fazendo xixi Achando que é parede de banheiro A maçaneta do carro É uma pá de pedreiro A alavanca de câmbio É um martelo Até o bocal do tanque Foi transformado Numa válvula hídrica De privada As capas dos bancos São naquele tecido Bem Parece aquelas fantasias Bem sem vergonha Mesmo imitando Uma textura também De muro De tijolos E o carro por fora Ficou numa mistura De ladrilho De piscina Com tijolo Uma bizarrice total Imagina o peso Que não deve ter sido Acrescentado no carro Com esses ladrilhos Cada coisa Esse logo Sem comentários Realmente Eu acho que se eu Se o meu carro Fosse fazer Se eu fosse Participar do quadro Ela tá velha Pô Eu sou o que Eu sou jornalista Tenho o canal aqui Eu acho que a manopla De câmbio ia ser Um microfone O farol ia ser Uma simulação De uma câmera Eu não sei O que acontece ali Cara Dá a impressão Que o que a pessoa é Eles tem que incorporar No carro Se o cara tiver Uma pastelaria Eles vão colocar Uma fritadeira industrial No lugar do banco Do carona É bizarro realmente Certas coisas Então é É Isto é Incrível Eu aguardo vocês No próximo vídeo Aqui no canal PL Aguardo vocês Sim Mais vídeos Nesse padrão Que vocês tanto gostam Um grande abraço a todos E até o próximo vídeo Pessoal Tchau 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 tchau